Como conseguiu, Walter sai mal e Gabriel perde embaixo do gol aos 39 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o mais novo integrante do inacreditável futebol clube. O atacante do Santos perdeu um gol embaixo da trave, aos 39 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, em Itaquera, na noite desta quarta-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1, num escanteio cobrado por Jean Mota, a bola atravessa a área do Corinthians e chega a Gabriel. O atacante, porém, não consegue posicionar o corpo para finalizar. A bola bate no joelho esquerdo dele e sai por cima do travessão, veja no vídeo acima. A bola acabou pingando no gramado molhado, só tive a reação de colocar o pé na bola, mas faltou um pouquinho de sorte, disse Gabigol, no intervalo. A bola cruza a área e encontra Gabigol no segundo pau. Foto, reprodução, Gabigol até tenta posicionar o corpo para finalizar, mas não consegue. Foto, reprodução, este talvez seja o ângulo mais chocante. Veja como Gabigol estava livre. Foto, reprodução, o lance claro teve grande repercussão nas redes sociais. Será que algum jornal vai começar a chamar o Gabigol apenas de Gabriel Barbosa igual fizeram com o Muralha? Jun7, 2018 Gabriel Barbosa perde o gol mais feito da história e FIFA proíbe que o chame de Gabigol, Jun7, 2018 Gabigol me ajude a de ajudar, Jun7, 2018 Aí o Gabigol falou, agora eu se consagro. Menor que F igual a Httpc2.com.br Barra t.co barra 7 shot u3 ou URL igual a Httpc2.com.br Barra t.co barra 7 shot u3 ou Maior que pique.twitter.com Barra e 7 shot u3 ou Jun7, 2018 Gabigol deve ser uma zoeira tipo Rodlindo, Jun7, 2018 No segundo tempo, Gabriel perdeu outro gol impressionante. Após tabelar com Sacha, saiu na cara de Walter e bateu para fora. No lance seguinte, gol do Corinthians, o Camisa desce e explicou na zona mista e disse que saiu satisfeito com seu desempenho. As pessoas veem muito os gols perdidos, mas não analisam minha partida por completo. Estou muito feliz com a minha partida, consegui criar chances, foi perigo. A bola não entrar faz parte, o importante é conseguirmos jogar bem, saio satisfeito com meu desempenho. Domingo tem mais um jogo. Logo logo vai sair esse gol, concluiu Gabriel. E aí E aí Tchau.